Música Nossa, nós dois de vermelho Significaram alguma coisa? Amor Love Pronto, esse vídeo está cheio de amor para vocês Então gente, essa é a parte 2 do nosso passeio aqui para o nosso jardim, pelas nossas hortas, pelas nossas plantas Para eu passar um pouquinho daquilo que eu sei para a Adriana Porque nesse momento da vida ela resolveu aprender E foi muito legal porque esse jeito estimulou outras pessoas e eu mesmo a aprender coisas Porque eu mostrei plantas aqui que eu não conhecia e teve gente aí do canal que já me disse o nome delas e para que serve Eu aprendi um monte de coisa com vocês também Vocês quando quiserem, coloquem nos seus comentários aí o que vocês sabem dessas plantas que a gente fala Porque a gente não sabe tudo, né? E é bom aprender com vocês também Então agora eu vou jogar a câmera na mão da Adriana Para a gente passear Nós vamos mostrar a primeira planta que ontem eu não conhecia Quem não assistiu, o link para o vídeo vai estar aí em cima Nós vamos mostrar uma planta que ontem eu não sabia o que era e teve uma pessoa que falou Eu esqueci o nome de quem é porque vocês falaram tanta coisa que eu acabei lembrando os nomes Eu sou péssimo para nome de coisas, tá bom? E foi muito legal porque é uma coisa que eu consumo todo dia Pois é, ela consome todo dia a chia Vamos lá ver a chia, gente? Eu tinha aqui em casa e nem sabia que eu tinha a chia Deixa eu aprender Vamos lá? Sim, agora tá filmando Beleza? Tá filmando? Sim, sim Então vamos lá comigo Olha aqui, gente Ontem eu falei dessa planta que nasceu no meu jardim e eu não sabia o que era Mas alguma coisa nela me pediu, não me arranque, não me arranque E eu não arranquei, ela tá aqui, tá seca e tá bonita ainda Ela até, né? Se você quiser fazer um enfeite com ela, fazer um migué, né? Que você falou, amor, que a sua avó fazia Um arranjo de flores, né? Uma árvore de Natal e tal, fica legal E a pessoa me disse que era a chia E realmente a gente balançou aqui e sai aquelas bolinhas aqui, a gente comeu Tá cheio das bolinhas da chia, gente, olha que legal Tá vendo? Essa pretinha É, essa pretinha é a chia Eu sei que a Adriana usa Todo dia Eu uso chia e linhaça Porque são fibras e que ajudam no funcionamento do intestino Do intestino Ó, eu vou jogar essas sementes assim, ó Vai nascer mais Uft Então, a chia, ela tem aquele tal do ômega 3 Que é um antioxidante Quem não quer ficar velho logo Quem quer prolongar a vida com saúde e beleza Consuma a chia porque parece que é bom É uma das comidas que contém esse tal de ômega 3 E aí, amor, vamos pra onde agora? Ah, tem outra Alguém me perguntou dessa planta aqui, ó Essa aqui é a titônia É o margaridão Estomalina Titônia Mão de Deus, né? Foi ela que me pegou pelas costas ontem Hoje não aconteceu nada Entendeu? Hoje ele tá ocupado com outras coisas Então, eu não sabia Quer dizer, eu não lembrava que ela tem Propriedades medicinais Eu tenho falado poderes, né? Poderes parece uma coisa meio mágica Mas é propriedades E ela é boa pra aparelho digestório Não é à toa que ela chama-se estomalina Também pra algumas pessoas, né? Parece que ela, por ser amarga, né? Ela ajuda aqui a resolver os problemas da digestão Mas ela tem uma outra propriedade Que o Paulo das Ervas me ensinou Que eu tinha esquecido Que é ajudar aquelas pessoas Que estão querendo largar vícios Álcool, cigarro, drogas em geral, né? Compulsão Não sei se é compulsão Mas pode até ser, né? Que seja alguma coisa ligada à compulsão Eu pensei também Então, a mão de Deus A titônia Ela é usada como tratamento auxiliar Pra isso aí É a mão de Deus mesmo, hein? É a mão de Deus, gente Olha só que loucura E... É, então Aquela hora eu não sabia E agora hoje eu tô falando pra vocês Que ela tem essas propriedades Vocês podem usar Mas eu procurei como punk E não achei Então, fiquei com vontade De enfeitar a minha salada Com essas pétalas amarelas Que elas são lindas Mas não encontrei nada sobre elas Amor, e usa a flor? A folha Não, é usada a folha Pra fazer esse chá Não a flor É usada a folha É, onde eu encontrei Tá como a folha Teria essas propriedades Sim Tá bom? Legal Bom, agora A gente tem que caminhar por aí Porque ficou muita coisa Ah, alguém me falou também Que eu esqueci ontem Essa aqui, ó Essa aqui A erva moura Ou a Maria pretinha Essas aqui Essas bolinhas Elas são usadas Pra fazer geleia Dá uma geleia ótima Mostra na sua mão A bolinha não aparecendo Você vai ter que Opa Colher bastante Você vai ter que colher Muitas delas, né? Mas ela é mato, né? Se você for num terreno baldio De repente você vai encontrar Muito mesmo Caminhar na mata Que nem a gente caminha É, não é Ela é muito de mata, não Ela é mais de terreno Que a gente mexe E depois ela aparece Ela não dá sozinha na mata Assim Tem algumas plantas Que acompanham a gente A gente mexe no solo Elas aparecem Por quê? Porque elas gostam De uma terra fofa Solta E bastante sol, né? Então essas plantas São as que aparecem O caruru A serralha Essa aqui é Maria preta Aquelas Radite Que eu falei Tem plantas que são assim Que elas são as primeiras Que aparecem Beleza? Beleza Bom, ontem eu estava falando Da urtiga Eu acabei não falando Muito bem da urtiga Porque ela tem tantas propriedades Que eu não sei Eu não conheço todas Mas eu fui dar uma olhada E eu não quero deixar De falar pra vocês De uma delas Que ela ajuda A segurar o crescimento Da próstata, né? Porque é natural No homem A partir de uma certa idade A próstata começa a crescer Então Há o chá da urtiga E o chá da raiz da urtiga E tem medicamentos Que já são feitos com isso Ajuda a segurar Esse crescimento, tá? Uma outra coisa Que eu sabia, né? Que além de ela ser alimento Ela também ajuda A remineralizar a gente Então ela tem muito ferro Então as mulheres Que perdem muito sangue É recomendado Comer sopa de urtiga Urtiga refogada Chá de urtiga Isso na Europa É muito conhecido Quem tem anemia Então também? Sim Aqui no Brasil A gente não tem esse Acho que depende da anemia Que tem umas anemias Que é meio diferente Mas de modo geral sim Eu acho que a urtiga Não tem contraindicação Não vi nada de contraindicado No uso da urtiga Então assim Vocês procurem a urtiga E as urtigas brasileiras também Tem gente que chama de cansanção E tem diversos outros tipos São comestíveis Eu não sei se elas tem Esse mesmo poder Da coisa da próstata Porque foi estudado Para essa urtiga Que chama-se Urtiga dióica Que é uma urtiga rasteira Que veio lá da Europa Mas que se deu bem Aqui no Brasil também Tá Beleza? Agora vamos começar Tudo de novo Você quer mostrar a urtiga de novo? É, acho que não precisa Mas a gente pode ir lá Sabe por quê? Porque lá perto da urtiga Tem mais coisa Que eu não mostrei ontem Tá bom Tá bom? Você quer ir Eu seguro o telefone Para você um pouquinho? Tá Aí você descansa Seu bracinho, amor Não, só tem que andar Segurando É, então É ruim para você, né? É ruim Aí eu também Chacoalho o celular E as pessoas falam, né? Que não conseguem ver direito Fica tonta Fica com tontura Mas isso é normal Agora é isso Que esse celular aqui Tem estabilizador, hein, gente? Aqui, ó Vai lá Vamos recomeçar Essa aqui que você está vendo É a mamona, gente É a mamona É usada para fazer o óleo A partir das sementinhas Que vão dar aqui dentro, né? Tem um caixão ali, amor Tem um caixão, é Mas ela não está seca ainda Aqui, ó Está vendo essas sementes aqui? Quando elas estão maduras, né? Elas são torradas Depois são trituradas E é usada para fazer um óleo Que antigamente Era usado no umbigo Da criança Para cicatrizar Para ajudar E ela é grandona A semente É uma semente só? A semente é maior Que um grão de feijão, às vezes É grande É um grandona mesmo E também é usada Como aquele negócio Para soltar o intestino Quando você está empachado É laxativa É laxante, isso Eu esqueci Tá E ela brota assim com semente? Ela brota com semente, é Agora, isso aqui é veneno, viu, gente? Isso aqui tem que ser usado Em doses mínimas Então vocês procurem Com quem sabe Não vai sair usando mamona Porque não é a folha que usa A folha eu uso como matéria orgânica Por isso que eu plantei aqui Como esse lugar Estava muito sem plantas Eu acabei plantando a mamona Porque ela cresce rápido E ela produz bastante matéria orgânica Para eu colocar no meu composto É o óleo de rícino Que os pais davam antigamente É isso? É isso, é isso mesmo Então é laxativo mesmo Eles davam para limpar Fazer uma limpeza de vez em quando, né? Tem gente que usa Só passando na barriga um pouquinho Porque eles acham que é muito forte Então dizem que só passar na barriga assim Fazer uma massagem com óleo Já ajuda a soltar o intestino É vermífugo também? Talvez seja, não sei Pode ser Tem toda a cara de ser vermífugo É porque a gente escutava Que antigamente davam para fazer uma limpeza Talvez fosse Porque vermífugo é assim Faz o verme fugir Fugir Verme fugir Fugir E vermicida é quando mata o verme Entendeu? Mata o verme dentro da barriga Então tem essa diferença aí Tá certo Ela deve ser vermífuga Porque vai tudo embora Na hora que você Tem aquela diarreia Aqui, ó Você consegue abaixar, amor? Ou você quer que eu segure aqui? Daqui que eu seguro Então, gente Essa aqui é uma planta Que chama-se colônia Ela está sem a flor Eu vou colocar a flor Para vocês aqui Eu vou procurar aqui na internet A flor dela é linda Ela é branca e vermelha E ela é usada Para um monte de coisa Para banhos Eu uso para tempero Eu pego uma folha dessa aqui E coloco no feijão Ela dá um gosto de louro Assim, meio perfumado É muito gostosa Vamos dar para a Diana cheirar aqui Olha o cheiro delicioso Nossa, é mesmo Ela chama-se colônia É muito gostosa É mesmo Então, ela vai formar uma toceira Quase do tamanho dessa Das pé de mamona aqui E ela vai fechar aqui E ela forma uma trama de raízes Bem grande E por isso que eu plantei Porque ela é ornamental E ela tem propriedades medicinais Que vocês podem ir atrás também Mas eu não conheço todas O pessoal aí pode nos ajudar Quem gosta de dar palpite Contribuir com as suas dicas Vamos ali para uma outra planta, amor? A gente queria não saber A gente brincava tanto com a mamona, né? É, a turma ia fazer a guerrinha de mamona Guerrinha de mamona Agora, amor, aqui você vai andar E você vai... Filma aí no chão Aí você vai me lembrar de ontem O que você vai lembrar da aula de ontem? Está lembrando? Nada? Eu não consigo lembrar o nome, amor Porque a gente viu a saída do lado de lá Isso, então... Eu perguntei se dava em muito lugar É a tansagem, isso mesmo? Tansagem, isso aí Isso E olha aqui, olha Já tem dois lugares que eu já vi Essa aqui que é a haste Que forma as sementinhas Os frutinhos, né? Não está maduro ainda Mas é isso aqui que a turma usa Para melhorar o trato digestivo O psílio, com a chia, com a linhaça Vocês misturam tudo isso, né? Um composto legal Pode pôr no suco É, agora fazer salada com essa tansagem aqui Que é o lugar que passa gente, cachorro Eu não faria Na verdade, eu faria refogado Depois de lavar bem Para a gente usar essa tansagem como salada Precisa ser num lugar onde a gente sabe Que não passa bicho, né? Que cachorro não mija nem nada Aqui a gente tem um mijador, né? É, aqui a gente tem uma fera que está presa Senão ela estaria querendo aparecer no filme agora Verdade Bom, aqui tem mais ditônia Aqui tem várias plantas que são ornamentais, né? Plantei mais mamona e tal E agora chegamos na nossa Essa aqui é a caninha do brejo Ai, que a gente já fez omelete Já fizemos Então, a caninha do brejo Ela é uma planta bem rústica, bem forte, né? E a gente já comeu Essas primeiras folhas aqui Está vendo? Esse canudinho E essa primeira folha Que ela é bem macia Essa segunda também Dá para comer, né? É Na crepioca ficou muito gostoso E eu sei A caninha do brejo é conhecida Por ajudar nos problemas Que a gente tem no rim Ela é boa para um monte de outras coisas A gente vai botar o link aqui Para vocês assistirem E no outro vídeo A gente fala bastante sobre ela, tá? E ela dá uma flor linda Tem algumas cores Tem mais para branco Mais para vermelho Nas flores, né? E ela é assim Ela aqui, olha Eu coloquei aqui Essa terra Que não tinha nada Olha aqui Ela vai começar a abrir uma flor, ó Meu Deus Daqui a pouco ela vai abrir essa flor Essa terra aqui, gente Olha aqui Essa terra é horrível, ó A terra vermelha Que não tem nada Ceia de pedra e tudo E a caninha do brejo Está fortinha aí Então, se vocês estão procurando Plantas rústicas A caninha do brejo É uma dessas Porque ela é bonita Ela é medicinal E ela é comestível também Bom, a gente estava indo lá na urtiga, né? Vou mostrar a urtiga de novo Porque eu gosto muito dela Olha aqui Essa urtiga Essa é a urtiga que veio da Europa, gente É a tal da urtiga de Oica Procurei na internet para comprar Não achei Então, assim Vocês vão ter que procurar com quem tem Eu sei que o pessoal da antroposofia Da fazenda Demetrio Em Bucatucatú Cultiva isso, né? Porque eles usam Nos compostos deles Eles fazem medicamentos E fazem Preparados com a urtiga E é por muda? É Mudinha? Então, é isso A gente vai pegar A gente pega o pedaço da raiz ali Pedaço qualquer, ó Esse aqui, ó O negócio lá de baixo E ela vê Não é muda assim Não é isso aqui É a raiz lá Sim, pega uma raizinha É que nem o hortelã É aquelas raízes que vão andando Debaixo da terra, né? E elas vão Vão Saindo Brotando Raminho assim, né? Isso Raizinha Amor, eu acho que agora A gente pode ir Ah, vamos Lá atrás não tem mais nada Lá atrás acho que não tem nada Vamos lá no Naquelas Nas favas Que eu lembrei o nome da fava Alguém falou Pode desligar, hein? E nós mostramos a cabaça? Ah, não A cabaça já mostrou ontem Já, né? A cabaça já foi ontem Tá bom Vamos lá? Vamos Então, gente O que eu queria mostrar pra vocês É aquela Favinha Que ontem alguém É Ó Essa é verde Essa tá verde Acho que eu vou comer no almoço Isso aí, amor Abre essa aqui pra nós ver Ó Vamos ver se ela tá boa ainda, né? Tá branquinha, né? Tá Então, essa fava chama-se Belenzinho Obrigado a pessoa que me falou É... Eu vou... Agora eu não esqueço mais o nome Porque pra memorizar Eu vou lembrar de Natal E vou lembrar de Estrela de Belém Certo? É assim que a gente guarda as coisas De Belém do Pará Belém do Pará também Da Fafá de Belém Nossa, não Mas já estragou Não, adoro Não, mas não é porque Já é muita coisa pra eu lembrar Tá Vai lá, segura aí, amor Vamos mostrar aqui, ó Vamos mostrar aqui, ó Essa aqui Essa aqui, ó Perdida aqui no meio É a serralha, né? Ela... Como ela tá com essa cor meio avermelhada Quer dizer que a terra aí Tá faltando alguma coisa, né? Mas eu deixo ela crescer aí Por quê? Porque ela vai dar flores Aliás, a Belenzinho Vou jogar ali de novo pra dar É... Ela vai dar flores E como aqui já deu, tá vendo? E depois ela vai dar um frutinho Que vai sair voando E vai... Vai dar mais... Pezinhos de serralha Pra gente comer Aqui embaixo tem... É... Como chama? Mais urtiga, tá vendo? E ali atrás, né? Ali, aquela outra maior zona ali Né? Isso Ela é a cansanção E eu já mostrei num vídeo Como que a gente come aquilo, né? A gente só corta com uma tesoura Tira uns espinhos maiores Que tem debaixo do... Da linha da folha, né? Daquela parte inferior E pode refogar Se você deixar ela secar por uma hora Assim, ela murcha Você pode comer ela crua Até como salada Que ela não vai picar E tem um cactos ali também Tem um cactos Que é uma palma, né? Uma palma Trigo da Índia É... Tem receita da Alexandrina Tem receita da Alexandrina no canal, né? É... Vamos descer na horta agora, amor? Ah, no canal da Ana Alexandrina Não, não tá no canal dela, né? Ah, tá no seu canal Tá no meu canal, é É bem antigo Do tempo da casa antiga Vamos lá? Vamos lá? Vamos Vamos descer que tem... Ah, vamos mostrar uma outra aqui, ó Aqui, ó, irmã Eu acabei não falando ontem Que é a aça-peixe, tá vendo? Esse aça-peixe aqui Ele é bom pra tosse e pulmão Quando você tá com... Com aquelas gripe Que ataca a garganta, né? Eu já vi Pode fazer xarope Aça-peixe com guaco É E aí você pode, ó Pegar essas florzinhas E fazer, tipo, empanado Fica igual aquela peixinho, sabe? Peixinho da horta A florzinha ou a folhinha? Não, a folha Essas folhas mais tenras Elas ficam crocantes E fica igual um lambarizinho, sabe? Uma piabinha Porque aqui vai sair uma florzinha? É... Vai sim Vai sair um buquê de flores Daqui no mês de... Daqui a pouco Poxa No mês de junho, julho Vai sair flor Vai ficar lindo aí Ah, que legal Aliás, eu não devia nem ter arrancado, né? Fiz coisa feia Até melhor comer Foi no bolso Foi no meu bolso, é Vai tudo pro almoço Meu bolso é... Transporte Ah, vamos fazer uma coisa, então Já que nós vamos descer na horta Vamos mostrar uma coisa Eu falei pra vocês Que eu deixo as plantas darem semente, né? Eu que tenho que aparecer Tá, claro Eu falei pra vocês Que eu deixo as plantas darem semente E eu deixei o pé de almeirão Daquele almeirão roxo aqui, ó Eu deixei ele dar semente E... Tá brotando um monte de pezinho de almeirão Aqui, ó Vem pra cá Vou mostrar pra você Mas por que você deixou dar semente? Eu fiquei com uma dúvida ontem nessa questão Eu deixo dar semente justamente pra isso Porque se eu não deixo dar semente Como que ela vai se reproduzir? Então, ó Você consegue abaixar aqui, não? Consigo Olha aqui, olha Olha quantas mudinhas de almeirão Tá vendo? Então, assim Eu sempre tô cuidando delas Porque eu vou plantar lá embaixo Olha lá Vou pegar um tanto Isso aqui é meu berçarinho de almeirão Então a gente vai descer lá agora Se quiser me dar e eu carrego Nós vamos descer ali E plantar esses almeirão Num outro espaço de horta aqui Que é um espaço Que a gente tem cercado aqui Vou pedir pra você abrir aí, amor Que eu tô com a minha mão toda ocupada Peraí, peraí, peraí Eu fiz uma escada pra você, viu? Meu amor Tá vendo? Você é o redinho É porque eu não queria fazer vídeo cacetada no vídeo Então eu fiz uma escada Eu achei que você não ia... Ai, Jesus Quanta coisa Aqui tem um monte de coisa Quer começar por aqui? Não, não Vamos lá Vamos É Se você fizer o possível pra pisar em lugar que não tem planta É melhor Tá Pisa só nos lugares que tá sem Sem planta Olha, esse cogumelo É, esse aí é cogumelo Quem conhece, conhece Olha lá Cogumelinhos Vamos lá embaixo Que aqui eu tenho feito bastante coisas Nesses dias que eu tô parado Aliás, isso é uma coisa que eu preciso explicar pra vocês Essa horta a gente cuida a cada 10, 15 dias É Porque Acho que você pode ficar aqui, ó Fica aí Porque essa horta é uma horta que, como a gente não para aqui A gente não pode regar ela sempre A gente não pode cuidar dela sempre Então ela meio que se vira, né Do jeito que ela consegue A gente reza pra chover Mas as plantas que ficam aqui são as que são mais fortes As que são mais rústicas São as que sobrevivem E apesar disso a gente tem bastante coisa Esse, ó Vocês veem aqui, ó Esses quiabos a gente nem conseguiu comer, tá vendo? Porque a gente viajou Eles ficaram duros Quem tá comendo, ó Olha aqui Chega aqui perto É a abelha cachorra Tá vendo? Elas voaram, né? Na hora que você chegou Não, tem ali Tem uma ainda ali? Tem Não, elas adoram aqui Elas ficam comendo isso aqui, o quiabo Então fica de comida pra ela Manda, perde Outro dia alguém me falou assim A gente planta, né? A gente planta Mas a gente divide com os bichos também Com certeza Então eles fazem parte, né? Bom, é o seguinte, gente Isso aqui é o jeito Pode ficar de longe pra você poder ver Tá Isso aqui é o jeito que eu faço horta, né? Tem diversas maneiras Isso aqui não é uma regra Cada lugar, eu acho que dependendo do tipo de terra, né? Eu já vi terras que são muito arenosas Você não precisa nem mexer muito nelas Essa aqui eu preciso ter um trabalhinho pra mexer, né? Então o que eu fiz? Eu remexi essa terra aqui, ó Esse canteirinho aqui Eu remexi com manchada Depois eu botei um pouco de esteco Eu joguei um pouco de calcário Eu gosto de usar calcário Apesar que recentemente Algumas pessoas estão falando Que calcário acaba desequilibrando Então a gente tem que usar com muita parcimônia O que é recomendado é uma coisa E o que a gente usa Talvez pode ser muito menos Do que é recomendado, né? Porque o calcário dá um desequilíbrio Porque a terra tá ali Ela tem uma acidez X Se você bota calcário Muda a acidez Então toda bicharada lá Que precisa da acidez anterior Vai perecer Ou não, né? E como vai chegar nessa medida de equilíbrio? Observação Experiência e erro Tentativa e erro Tentativa e erro Vocês quando fizerem um canteiro Vocês vão perceber Que se ele ficar coberto Ele vai ficar muito mais Olha o João de Barro Se ele ficar coberto Ele vai preservar a umidade Agora nós estamos entrando na época seca Aqui no sudeste Ele vai preservar uma vida ali embaixo E vai ficar disponível Os nutrientes para planta Muito melhor do que se ficar Numa terra nua Tá? Então Isso aqui É resto de capina De roçada Aliás O O cara vem roçar na beira da estrada E fica esse resto aqui Eu vou lá com o balde E pego E vou cobrir o meu canteiro Com isso aqui E ajuda numa outra coisa também Que é o controle de plantas Que vão concorrer Então vai nascer muito menos plantas Por causa disso aqui Porque elas não vão ter a luz Elas não vão nem ter condição De sair de lá de baixo Então o que eu faço? Aí eu abro pequenos buraquinhos Aqui Que vai ser os lugares Que eu vou colocar minhas mudinhas Certo? Esse é o lugarzinho Das mudinhas Aqui Vamos ver quanto que dá Vamos ver se dá mais de uma Aqui, ó Depois se ficar muito Eu tiro Aí eu pego Um pouquinho de terra aqui E daqui a pouco Eu venho aqui e jogo água Tá? Uhum Esse aqui Opa Esse aqui mais uma E ela está no torrãozinho Aqui Ela nem vai sentir, gente Certo? Isso aqui Esse almeirão É aquele almeirão roxo Caipira Que ele é muito rústico Ele não tem Não tem muito luxo, não Aqui, ó Essa besteirinha aqui Vai nascer Depois nós vamos mostrar Para vocês Daqui uns dias Como que eles ficaram bonitos Cadê o resto? Nossa, perdi eles Não sei onde que eu larguei Bom, depois eu venho aqui E planto mais Porque eu tenho muita muda O que eu tenho que fazer Daqui a pouco É jogar uma água E apesar que eu acho Que vai chover Mas ela precisa de umidade Agora nesse momento, né? Porque a gente está Tirando ela da casinha dela E aí vocês podem ver Isso aqui foi quando eu fiz Semana passada Está vendo? É a mesma coisa Que vai ficar ali Isso aqui é muda De pimenta biquinho Isso aqui é muda De alface São mudas que eu comprei Prontas já A pimenta biquinho Alface Como eu estou aqui Há pouco tempo Ainda não deu semente Na terra E ainda não Não está brotando Aqui para eu pegar, né? Então, ó Por exemplo Isso aqui Vamos ver Dá uma Pode levantar Esse aqui é um pé de mamão Que nasceu Do meu lixo Que eu joguei Da cozinha Então talvez Eu vou deixar ele aqui Porque o mamão é bom, né? A gente pode colher frutas Daqui talvez um ano E ele não ocupa muito espaço também E assim Para quem não sabe Mamão é bom para amolecer carne Quando a carne está muito dura A gente pode colocar umas gotinhas Do leite do mamão Do leite de mamão, é Dá uns rachadinhos assim na casca E solta o leite Aqui tem o leite do mamão Quando você arranca a folha já tem Legal Achei que era só raspando a casca Não Ah, que legal Então, esse aqui é o guandu Ah, você pode cair mesmo Fica aí mesmo Esse aqui é o feijão guandu O feijão guandu, gente É uma planta que a gente É das primeiras que a gente tem que colocar na terra Por quê? Porque ela é rústica E a raiz dela vai lá bem para o fundo Pega os nutrientes e traz para cima É cheio de florzinha Posso mostrar mais perto? Pode Olha, quem está aqui também é as coisas As abelhas gostam muito As abelhas gostam, é As abelhas, as lagartas Olha aqui, vou mostrar para você A lagarta já está até comendo Essa Olha lá Aqui, olha Dá dano para ver? Tá Então, a lagartinha já está comendo Antes da gente comer Mas ela pode também, né? Porque ela vai deixar outras para nós aqui Que já estão formando Isso aqui vai dar muito feijão guandu Isso é um pé só Eu plantei alguns outros aí Esse foi o primeiro E ele já está produzindo para a gente comer O que mais que tem por aqui? Tem o chuchu Olha aqui O chuchu O chuchu Então, essa variedade de chuchu Ela é aquele escuro Ela é mais forte que aquele branco Então, vai dar muito chuchu para nós aí Espero Ai, que delícia Parece que nesse pé eu acertei Né? Quem sabe? Aqui, ó Esse aqui, ó Esse aqui é o feijão de corda Tá? Que Assim, eu tinha um cantinho aqui Eu acabei plantando ele Ah, esse é do preto, gente Olha que lindo Esse é do preto Eu acho que eu vou almoçar ele hoje Junto com a fava Ó Vai para o bolso Tem a gente que fala que a gente joga fora Ó, estou colocando no bolso É que às vezes eu não mostro A gente vai fazer tudo para o bolso Isso aqui é aquele salsão Que acabou Ai, que delícia É, eu preciso pegar ele depois aqui Para botar na sopa Que eu gosto Aqui também Esse é salsão Aquilo é salsão também Olha que bastante É, isso aqui é giló Isso aqui é giló Que vai Que agora a gente está comendo bastante, né? Isso aqui é um Um inhame que estava aqui Que acabou brotando sozinho Eu vou transplantar ele para outro lugar Isso aqui é salsinha Agora você sabe onde tem salsinha, né, amor? Ótimo Para vir pegar Lá em cima tem E aqui tem É Agora você pode Pode dar a volta ali? Tá Me corrija se eu andar errado É Quer que eu venha para cima? Não, não para cá Para cá Para cá Não, eu vou mostrar aqui para você Esse aqui Deixa eu segurar É, cuidado Isso Então, gente Aqui É o lugar que eu estava fazendo O meu compostagem, né? Aqui que eu coloco o esteco E coloco essa espalhada aqui Mas antes de virar composto Eu resolvi plantar umas mudas De alho poró Tá vendo? Esse aqui é alho poró Ok Esse aqui já está até maiorzinho aqui Daqui a pouco ele vai ficar no tamanho bom E plantei girassol Aquele girassol meio vermelho E plantei uma rúcula hidropônica Que a Adriana tinha Tirou da cozinha lá E sobrou aquelas raízes Mas aí eu enfiei a raiz aqui E de vez em quando eu venho Que eu quero temperar a minha salada Eu pego umas folhinhas Ela é mais forte Porque ela já está mais velha Mas ela dá um tempero A gente que gosta da coisa mais picante A gente pode pegar dessas folhinhas Está até cheirosa já E bota no meio de uma salada de alface Num tempero Fica gostoso A rúcula Então quando vocês tiverem aquelas raízes Não joga fora Quando comprar no supermercado Hidropônico Hidropônico Pode usar Já separa a raizinha para plantar Pode plantar num vaso Quem mora Pode Pode plantar vaso Mas aí precisa botar a luz do sol Porque senão Essa pilha que vocês estão vendo aqui atrás É meio composto O pessoal da antroposofia que me ensinou Quando chegar num metro e meio Aqui tem esteco e palha Esteco e palha reto de cozinha É mais longe Acho que É Fica melhor Você pega melhor E aí o certo É colocar uns paus embaixo Porque de vez em quando Você levanta toda a pilha Assim E areja ela Né E Porque precisa do ar entrar Essa Para decompor assim Legal Sem apodrecer Precisa do ar Só que eu não fiz isso aí Porque eu não tenho madeira Aqui Estava ruim de pegar madeira Acabei fazendo sem Mas é mais inteligente Fazer Com a madeira Certo? Certo Aqui ó Os pés de berinjela Nossa Olha que linda Ai meu Deus Ó Essa é a nossa filha Berinjela É Outra coisa que a gente está comendo Todo dia Berinjela Berinjela Aqui tem um pimentão também Que já vai para o meu almoço hoje Essas coisas estão meio no fim Né Tinha muito aqui Eu já comi quase tudo É o que sobrou Ó Feijão Tudo aqui Tudo misturado Gente Essa aqui gente Eu vou mostrar para vocês É a serralha Perene Ela não Não morre Ela Ela vai soltando raiz E vai andando Né E assim Isso aqui já é um monte de muda Ó A gente pode fazer várias mudas Tira só as folhas para a gente Fazer a salada É E Eu já dei isso aqui para várias pessoas Porque é muito legal Porque é uma verdura que não No inverno ela fica Ela está viva ainda Né E você não precisa cuidar Na verdade o cuidado seu é para você Cercar ela Bem como a urtiga também Assim Para ela não invadir outros territórios Tá bom Então vamos jogar Nossa salada verde Amor Lá para dentro Dá para fazer salada verde Com as folhas mais terrinhas Quando elas estão mais novinhas Sabe Quando elas estão bem verdinhas As outras a gente faz cozidinha Então refogada É Essa aqui ó Essa aqui dá uma saladinha verde Bem gostosa Essas folhas novinhas Está vendo Vai por no bolso Não Eu não vou botar no bolso Desculpa aí gente Mas Aqui tudo volta para a natureza Vai replantar gente Aqui ó Você está vendo esses pezão É tudo repolho Espera aí Deixa eu Deixa eu Fica aí então Ah que lindo Isso aqui são Pé de repolho Eles estão plantados muito próximo Porque eu não tinha bastante canteiro Então eu plantei um próximo do outro E daqui a pouco vai fechar as cabeças Eles já estão começando a fechar Mas o repolho gente Dá para usar essa folha aqui ó Você pode fazer igual couve Ou você pode botar numa sopa Que ela dá gosto de repolho Será que com a folha dá para fazer Enroladinho com carne por dentro? Dá Com a folhinha do repolho Dá Você joga ela numa água quente Para ela amolecer Porque senão ela vai quebrar Na hora que você enrolar né Você joga ela numa água Bem rápido né É bem rápido Aí ela amolece E você faz um enroladinho Como que é o nome mesmo? Ah charuto Charuto Então dá para fazer com Não a folha do repolho A folha Dá para fazer com essa folha aí É É porque ela é forte essa folha Tem uma grandona aqui Muito legal Então Aqui vamos Você consegue andar no meio do mato aqui? Pode pisar em qualquer lugar aí Achei devagar Vai devagar Para você não cair Não precisa ir em buraco Isso aqui onde que ela está andando aqui Volta lá para trás É tudo batata doce Que ela tomou esse espaço aqui Eu não plantei aí Ela foi andando E eu já percebi Que se a terra estiver mole A batata doce vai acabar dando Viu? Isso aqui é Glória da manhã Não sei como chama E pomeia Olha que linda ela fica Eu gosto dela no meio da horta A bolinha Ah então Isso aqui Que eu pedi para você ontem Que é a minha pimenta Ah É Kumari Que a turma chama Cambari Kumari Essa que eu estou comendo Tá? Está aparecendo Eu estou comendo todo dia Essa pimenta Eu estou me sentindo com mais energia O Paulo das Ervas ensinou Que isso aí é um antidepressivo Quando você está Meio para baixo Assim Meio desanimado E ela arde? Claro que arde Muito Ah ela é bem ardidinha Ela não é das piores Mas ela arde Assim se você fizer um tempero com ela Ela arde E quando você põe na boca pura? Arde? Não eu não ponho pura Eu misturo na comida Ah tá Eu faço assim o refogado E coloco duas dela No meu prato assim Duas só? Duas só é Então ela é forte Ela é fortinha É bem fortinha E bom Aqui tem a taioba Que ficou aqui na horta Mas eu vou tirar Porque eu prefiro que a taioba Fique lá perto de casa Para na hora que a gente quiser comer Porque a gente usa bastante É porque aqui foram as primeiras Que eu trouxe Esse aqui era um lugar Que eu comecei a horta Mas o que aconteceu? Veio avalanche de terra Lá de cima Eu não consegui trabalhar aqui Nada No verão Então eu fiquei trabalhando Mais lá para cima A batata doce deu A taioba deu E alguma outra coisa sobreviveu Ali tudo é batata doce Aonde? Aqui Tudo ali é batata doce Mostra lá Tudo é batata doce Eu plantei esses bananeiras também Bananeiras acho que vai dar caixa O ano que vem já Festa junina vai ficar boa De batata doce assada Vai ter Então eu já colhi bastante batata aqui Batata doce Se cavar aqui a gente acha batata doce Tem de todas as qualidades Eu gosto de misturar Alguém falou Só a horta é bagunçada Chico A minha horta é bagunçada Porque eu acho que é mais saudável Uma horta bagunçada Do que uma horta muito certinha Porque acho que os bichos Atacam menos quando é bagunçado Tem um nome para isso? Para essa horta Onde fica tudo junto? Não sei A aglofloresta Porque por exemplo A aglofloresta Era copiar a natureza Isso aqui Num certo sentido É um pouco como acontece naturalmente Sim É assim Eu Lógico que eu tenho a minha intenção De fazer os canteiros Plantar e tal Mas eu vou deixando as plantas Que eu vejo que se dão bem E eu não tiro todas elas Porque Eu acho que Protege Do sol intenso Da chuva intensa Do ataque de pragas Se tiver mais diversidade É mais provável Que a praga Não vai pegar a minha planta Ela vai talvez gostar De uma outra A chia Por exemplo Que estava lá em cima Aqui no começo do vídeo Eu percebi que as formigas Adoram ela Então as chias comiam Todas as folhas Da chia Então eu deixei também Por causa disso Porque daí não ia Nas minhas plantas Que eu queria Mas eu descobri Que mesmo as formigas Comendo Ainda deu chia Então sabe É um negócio Que vai entender É assim que eu faço A minha horta E observando O que está acontecendo Tentativa e erro Porque assim É um prazer Eu acho que a horta É um prazer Que a gente tem Não é só um trabalho Então não é um trabalho Que eu sigo Uma linha De uma regra Mas também é uma coisa Onde eu aplico A minha criatividade É um momento Que eu uso A minha criatividade Meu espírito lúdico E meu prazer De fazer Porque assim Eu estou brincando Não estou E aqui E ainda ganho Um alimento Ganho minha saúde E ganho uma terapia De como fala Terapia mental Como fala É isso? Eu acho que é tudo É físico É físico Mental Escritorial Exatamente Tem uma troca de energia É porque eu me sinto Integrado aqui Com essa natureza Com esse espaço Naquilo que eu estou fazendo É isso É o que a gente está precisando Se integrar à natureza Agora vem mais pra cá A gente já falou dela ontem Mas aqui tem mais Essa moça aqui É a capuchinha Vamos ver se a gente acha Aqui a bolinha Que é o Que dá pra fazer Aquela Conserva Como se fosse Alcaparra Que deve ter Ah, achei Nossa Saiu lá embaixo Isso aqui é a sementinha Da capuchinha Tá vendo? Isso aqui vai nascer Ela tem umas Sementinhas pretas Lá dentro Vai nascer E ela vai dar Outros pés de capuchinha Mas a gente pode Comer isso aqui Ela tem um gostinho Ardido Pode botar na salada Pode botar na salada Você pica ela bem Ou você pode fazer Uma conserva Igual a caparra Porque dá muita Dá muita Tem muita Aqui por cima Não dá pra ver É que agora não começou ainda A capuchinha agora Que ela vai Vai chegar aqui Porque quando a gente Chegou aqui Era chuvarada Era muito chuvarada Ela não gosta de chuvarada Ela gosta desse clima Assim Mais Fresco Com umidade Mas que seja fresco Tá bom? Tá bom Agora Venha mais Porque agora eu quero mostrar Uma outra aqui Que ela acabou ficando Aqui Que é a bucha A bucha Deu aqui Eu só quero mostrar Pra você Que no meio Disso aqui Tudo Deu bucha Eu joguei a semente E ela deu Bem como Aquele machiste De gringo Tá vendo? Consegue? Que a gente Já vem chamar De fofó É Fifó Acho que ela Falta de fofó É Acho que é fifó Ele Ele tá dando aqui Porque eu joguei uma semente Não deu mais Porque a terra Cobriu ele E acabou Abafando Muitas mudas Isso aqui Ele dá desse tamanhão É porque esse aqui Tá pequeno Porque eu não cuidei dele E ele é oco Ele é oco A gente pode comer cru Assim De salada Ou pode comer refogado Ou pode você rechear Igual um pimentão Igual um pimentão recheado Eu já fiz a receita No canal Pra vocês verem Dá pra vocês verem Aqui ó Tem tomatinho Isso aqui tudo vai dar Eu tô com dó De tirar as coisas daqui Porque ainda tem Essas plantas Que tão dando E aí A última coisa Que eu queria mostrar Pra vocês Hoje eu tava limpando Aqui Eu tava pegando Esse braquiário Pra fazer matéria orgânica Olha quem que eu achei Aqui ó Quem? Uma abóbora Mais uma Mais uma abóbora Gente Eu acho que deu Mais de 30 abóbora Aqui nesse pedacinho Aqui só Ela tá madurinha A abóbora tá ótima Nós vamos comer ela No almoço ou amor? Então Nós já achamos Uma abóbora pequenininha Ontem Eu já fiz ela Refogada com caioba Aquela que a gente achou? É Então essa aqui Vai ser pra depois Isso Eita Eita Tem mais uma outra Aqui ó Vai por ali Vai por ali Pra vocês verem Gente ó Deixa eu chegar lá O que que é a natureza? O que que é a natureza? Mais uma abóbora E eu não sei se eu vou achar mais por aí Levanta elas um pouquinho Dá pra fazer até exercício com a abóbora Gente Já foi tanta abóbora Já levamos pra São José Pra dar de presente Já demos Pra margarida Demos pra margarida Ela dura Dura vários meses Então você não precisa nem de geladeira Né E mesmo depois que você abre ela Você Eu começo a Eu começo primeiro Eu como essa parte aqui da semente Né Que a semente é comestível também Viu gente Muito boa E depois Essa pedaço Ele fica fora da geladeira Também um tempão Fala da semente Eu não sei pra que que serve Mas diz que é boa Não Mas ela é uma delícia Quando faz ela torradinha Nossa Ela tem propriedades medicinais Que eu não sei Pode torrar na panela Ela pode torrar no forno Isso Quem quiser pôr um pouquinho de sal E é um aperitivo É É bom pra funcionar o intestino Já falaram que é bom pra verme também Ah pra verme Claro É isso Ela é ótima pra mandar o verme embora É isso aí Vermífugo Bem lembrado Vermífugo Manda o verme embora Muito bom amor É a semente de abóbora E a semente do mamão Mastigada São boas pra mandar o verme Embora Amor Tá bom de coisa hoje? Porque eu fiquei pensando Se mostra muita coisa Ah não Tem uma também Vem cá Dá aqui o celular pra mim Nós vamos mostrar Mais uma Que é a última Lá pra cima Sobe de volta Vai Vamos lá Vai Agora você Lá pra cima Sobe a escada Lá pra cima Olha a escadinha Que eu fiz pra Adriana Não derrubar Porque a Adriana já levantou Não quebrou o braço Já quebrou o braço Uma vez Então eu não quero O braço quebrado de novo De novo não Pode parar por aí Pode parar Pode parar Agora nós vamos mostrar Pra vocês Uma Que é um tipo de fisales Fica um pouquinho Ah já vi Não Você viu Mas você não comeu Isso aqui Mas não é igual a outra? Não Não Você não comeu Essa aqui Você não comeu É um dos tipos De fisales Que tem Porque tem vários tipos Tá Olha aqui Esse tipo aqui Está boa já Então você vai comer agora Eu quero que você me fale Pera aí Pera aí Eu quero mostrar Você comendo Pera aí Pera aí Aí Não é uma delícia Isso na salada? Essa fisales Gente Ela é azedinha É uma delícia Porque é a fé da manhã Não Mas ela é bem azedinha Nossa Era uma salada de fruta Misturada com outras frutas doces É bem diferente Daquela outra Jussiri Que a gente mostrou ontem Que aquela lá Não tem acidez Mas eu botei na minha salada Isso amor É uma delícia Sabe o que eu achei Que ela lembra? Araçá Lembra araçá um pouco Que eu comia muito Tinha na minha escola Eu comia de lanche No intervalo Então nós encerramos hoje Com Olha aqui Vamos encerrar Com a nossa amiga Não amor A gente vai encerrar Mostrando uma coisa Para sua mãe Não é? Vamos Mas deixa eu mostrar Essa abelha linda Ah eu vou Deixa eu mostrar Mais um pouquinho Olha só Olha que imagem linda Gente Abelha Abelhinha Nossas irmãs abelhas Tem mais aqui Estão pegando o néctar Tem duas com abelha aqui Dessa abelha Apis europeia Então vamos Vamos mostrar lá Vamos lá então Essa é para a Dona Maria Helena Então vamos encerrar Com homenagem Dia das mães Agora é dia das mães Não Está chegando dia dos pais Mas faz de conta que é Mas todo dia Dia das mães Todo dia Ainda mais a Dona Maria Helena Que é essa mãe Tão querida sua Mãe Olha aqui Você lembra que você Deu de presente para mim Esse vaso Com essas bromelhas Olha que linda Ela vai A primeira flor A primeira flor É para nós lembrar de você Viu Muito obrigado Mãe de você Ter dado esse vaso Que você só me deu Presentes lindos O melhor presente Que você me deu Fui eu Ai deu para mim Deu para mim Ela deu para você Então ela deu Presente para a Adriana Vamos encerrar o vídeo Então Vamos Como que a gente faz Para encerrar Eu não sei No seu celular Então vem aqui Vamos lá aqui Ah vou mostrar A paisagem aqui Porque abriu um sol bonito Olha gente Então nós vamos deixar vocês Com essa paisagem Maravilhosa Que é isso aqui É a vista da nossa casa Que nós somos Muito privilegiados Não é amor É muito Muito Como é que Vem para cá então Acho que deu né Belezinha Belezinha Ó o sol saiu Até para a gente Dar tchau para vocês Obrigado gente Nós vamos colocar Na descrição do vídeo O link de alguns blogs Que falam de panques E plantas medicinais Tá Vocês vão contar ali Com a ajuda deles Porque São pessoas sérias Que se aprofundam No assunto Que fazem um trabalho De pesquisa Muito legal E que tiveram A generosidade De compartilhar Com a gente O conhecimento deles Tá Tem uns 5 ou 6 blogs Canais A gente vai botar Tudo lá embaixo Tá bom gente E vocês Sintam-se à vontade Para contribuir também Porque tem muita coisa Boa nesse mundo aí Que a gente precisa Espalhar para os outros E compartilhar E compartilhar Exatamente Um aprende com o outro Obrigado gente Obrigado Vamos? Vamos Vamos comer? Eu vou tomar banho Tá na hora do almoço? Já tá tudo pronto Legal Eu vou pegar Umas ceninhas aí Tá, eu vou tomar banho Umas ceninhas aí Fazer Umas ceninhas aí Tinha Tinha Mãe Tinha Tchau, tchau.